O que é o Trello? Ferramenta digital, user-friendly, que poderá ser utilizada como plataforma de criação e dinamização de potenciais grupos operacionais. Como aderir ao Trello? Aceder ao e-mail da inscrição do workshop, clicar em Join e introduzir uma palavra passe. Informação partilhada no Trello. Criámos uma zona de partilha de informação de relevância para a Parceria Europeia da Inovação, mais concretamente no que diz respeito aos grupos operacionais, onde também se encontra a documentação gerada no âmbito do workshop. Também foram criados no Trello grupos de discussão online, baseados na discussão da tarde do workshop, tendo sido convidados a aderir os respectivos participantes que deram início ao debate. Neste caso, o User Workshop Rede Inovar 2013 foi convidado a aderir ao grupo Sistemas de Informação Geo-Referenciada. Cada grupo terá um coordenador responsável por gerir e dinamizar o grupo em colaboração com os restantes elementos. Em cada grupo, foi disponibilizada a matriz preenchida pelos seus elementos no workshop. Para aceder, basta clicar no link e, caso não tenha uma conta Gmail, criar no mesmo local uma conta para este efeito. Sendo um documento de edição colaborativa, todos os elementos podem trabalhar sobre o mesmo, podendo corresponder a um ponto de partida para preparar a candidatura do grupo, à medida de promoção para a inovação por grupos operacionais, do PDR. Se um utilizador estiver interessado em integrar outro grupo existente no trelo, deverá clicar no canto superior direito, no filtro Board, aceder à informação de relevância no âmbito da Parceria Europeia de Inovação e visualizar a lista de grupos com os respectivos coordenadores na zona da documentação do workshop Rede Inovar. O próximo passo consiste no envio de e-mail ao coordenador do grupo de interesse com a rede de Inovar em ICC. Caso não tenha sido atribuído um coordenador, enviar um e-mail apenas para info.redeinovar.pt Enquanto elemento de um grupo, o que fazer? Poderá visualizar e comentar, por exemplo, a sugestão de tarefas da rede Inovar, no sentido de preparar uma candidatura, cuja primeira versão da medida foi já disponibilizada na zona de partilha de informação comum a todos os utilizadores. Poderá ainda criar novos cards e associar deadlines, atribuir tarefas, partilhar documentos e monitorizar o estado de evolução. Pode ainda sugerir novos elementos ao grupo, para que possam depois ser convidados a aderir pelo coordenador. Cada utilizador tem ainda a opção de criar novos grupos. Para mais informações sobre o funcionamento do Trello, poderá aceder à página genérica ou contactar a Maria Pedro Silva da Rede Inovar. Agradecimentos ao grupo,